Fala geral, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje irei ensinar vocês a como colocar os jogos no seu Recalbox Batocera, é muito fácil, primeiro vocês vão precisar de seguir aquele tutorial de como instalar o Recalbox no seu hd interno, depois que você tiver feito já a instalação já, espetam ele com um case USB, automaticamente ele vai aparecer isso aqui ó, reprodução automática, vocês vão ir na pasta share e vem em rooms, aqui estão as pastas dos seus emuladores, vocês vão precisar de baixar a ROM, eu estou com duas ROMs aqui ó, eu vou colocar uma de Mega Drive e outra de Super Nintendo, eu venho aqui ó, Mega Drive e arrasto a de Mega Drive e vem aqui ó, na de Super Nintendo e também arrasto para cá ou copio e colo. Feito isso você já colocou a sua ROM, você pode colocar quantas ROMs você quiser, não tem problema nenhum, pode fechar aqui ó, agora vamos botar o seu Recalbox Batocera, vamos iniciar a máquina aqui, vamos dar o boot no Recalbox, meu boot aqui no meu caso é o F12, eu vou no F12, vem aqui ó, Hard Disk e esse aqui é o meu Recalbox, pode notar que tá escrito ali Batocera Linux e vamos aguardar a iniciação. Pronto meus amigos, você pode notar aqui que tá escrito um jogo disponível, vamos entrar aqui ó, vamos entrar aqui ó, se eu notar que é o Mega Man, aquele que eu coloquei lá no computador, vamos iniciar pegando normal Vamos testar agora o Mega Drive, vou sair aqui ó, vamos agora para o Mega Drive Um jogo também disponível, vou entrar aqui ó, é outro Mega Man, vou iniciar E aí também funcionando normal meus amigos E aí também funcionando normal meus amigos Não esqueça de deixar o seu like, assinar o canal e compartilhar esse vídeo nas redes sociais Muito obrigado e falou!